Fim de ano chegando, muitas pessoas vão ao comércio fazer as suas compras, presentear aquelas pessoas no Natal, também dar aquele presentinho especial no Ano Novo, e aí que está o problema. A movimentação é muito grande no comércio, e os ladrões esperam chegar a essa época para praticarem os seus roubos e furtos. O 8º Batalhão de Polícia Militar lançou essa semana uma campanha muito bacana nas redes sociais, trazendo algumas dicas para a população de como se prevenir para não ser a próxima vítima. Eu conversei com a Tenente Fernandes, responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que passou algumas dicas também e falou sobre esse projeto bacana aqui do Batalhão. Vamos acompanhar. Isso, então, desde o dia 1º de dezembro a gente iniciou o que a gente chama de Operação Natal, que é as viaturas estando mais frequentes na rua, principalmente nas áreas de centro, por conta das pessoas que vão fazer compras para as festividades de final de ano. Então, o 8º Batalhão está lançando várias dicas por conta desse final de ano aí. E uma delas é, sempre que você tiver com mochilas e bolsas, a gente pede para que fique atento, deixe as bolsas na parte da frente, para que ninguém pegue essa bolsa, não descuide dos seus objetos pessoais. Banco também, saída de banco. A gente sabe que final de ano o pessoal vai receber 13º, recebe o salário, às vezes, antecipado. Então, evitar ficar circulando com o dinheiro, tentar priorizar os meios eletrônicos ali de PIX, de transferência bancária. A gente também vai soltar mais dicas de segurança, como cuidado com aqueles golpes tradicionais, né, que envolvem o famoso golpe do PIX, né, que é agendamentos, a pessoa faz o agendamento posterior e depois cancela. Então, quem ia receber uma compra não recebe o valor. Também gente pedindo transferências, falando que está com dívida, fingindo ser pai, fingindo ser mãe de alguém, pessoas fingindo sequestro. Então, ficar bastante atento aos estelionatários, né, que a gente chama, aos golpes. Então, muito cuidado com esse fim de ano. E para isso, para tentar auxiliar, o 8º Batalhão vai estar soltando dicas nas nossas redes sociais. No Instagram é 8bpm.paranavaí. Facebook também, 8º Batalhão. Então, a gente pede que vocês acompanhem e sempre tenham muito cuidado nesse fim de ano para a gente que a gente tenha umas boas festas aí nesse final de ano. Bom, Thaís, essas são algumas dicas que o 8º Batalhão passa para a população, não só de Paranavaí, mas serve para todas as cidades da nossa região norte e noroeste do estado. O cuidado, ele tem que vir em primeiro lugar. Tem um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. E isso é fato. É melhor você se prevenir para que você não seja a próxima vítima desses bandidos. Volto com você ao estúdio.